Ô mulher profissional Ô mulher profissional Cai, cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai supar com bala house Cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai supar com bala house Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom, vem e vai Vem e vai Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom, vem e vai Ô mulher profissional Ô mulher profissional Cai, cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai supar com bala house Cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Vem, vai, vai, vem e vai Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Vai, vem e vai, vai, vem e vai Ô mulher profissional Ô mulher profissional Cai, cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house Cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house Ô mulher profissional Ô mulher profissional Cai, cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house Cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom Vem e vai, vem e vai Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom, vem e vai Ô mulher profissional Ô mulher profissional Cai, cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house Cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Tá bom, tá bom demais Vem e vai, vai, vem e vai Tá bom, tá bom demais Vai, vem e vai, vem e vai Ô mulher profissional Ô mulher profissional Cai, cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house Cai de boca no meu pau Vai mamar, mamar legal Vai lamber, vai morder Vai chupar com bala house